O Cachimbo Não vou não, vovó, eu tenho medo A fumaça do seu cachimbo vai descobrir o meu segredo Corre vulto, vento amansando as folhas Que aquela preta de loa na mata vai deitar Tronco gemeu e um é que ensurdeceu Um canto choroso na mata Um encantado renasceu Sou de Ticum Pau Pereira, Passaranduba Tu me enverga, mas não quebra o samba Minha espinhela é de bambu O machadeiro O machadeiro O machadeiro O machadeiro Aquela madeira Que ia-ia Mandou na mata Tu buscar Co-maxadeiro Amor no machade Pra talhar Aquela madeira Que ia-ia Mandou na mata Tu buscar O machadeiro Amor no machade Pra talhar Aquela madeira Que ia-ia Mandou na mata Tu buscar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, 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 mandou na mata pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar O machadeiro amola o machado pra talhar Aquela madeira que ia, ia, mandou na mata pra talhar A CIDADE NO BRASIL